Em Governador Valadares, o golpe das fake news pela internet continua dando prejuízos para algumas pessoas. Além das perdas nas finanças, as vítimas ainda têm que lidar com os aborrecimentos de ter que provar inocência nos casos. Em Governador Valadares, a Polícia Civil está agindo para identificar e prender os criminosos que enganam para tomar dinheiro das pessoas. A reportagem está aqui, pode balançar. Os inúmeros golpes aplicados via internet não dão trégua. Na semana passada, Daniele descobriu que a página da prestação de serviços dela foi clonada. Em um aplicativo de fotos e vídeos, o endereço fake vendia os serviços de bronzeamento artificial para as clientes e recebia adiantado. Aí começaram a chegar para mim, ah Dani, para o cliente que vinha no espaço fazer o procedimento, Ah, eu fiz o pagamento pelo Pix, por tal Pix, aonde que eu falava que não, que era um golpe, né, que aquilo tinha criado um fake só com o nome Dani Bronze e que a gente estava... e foi aonde que eu comecei também a entrar e pediu as pessoas para que não seguisse o fake e não caísse em nenhum golpe. A página fake news ainda está ativa e abastecida com notícias falsas e publicações copiadas do site original. Essa página, ela não está sendo derrubada ainda porque todos os dias ela está ganhando muitos seguidores. Então é mais difícil o Instagram ver que ela é uma página que é um fake, né, porque ela está tendo um retorno, as pessoas estão seguindo essa página que é o fake. Por isso que ainda não conseguiu. O ataque fez a vítima procurar a polícia depois que as clientes dela relataram o golpe. Fiz um boletinho de ocorrência, levei alguns comprovantes de algumas clientes que já tinham caído no golpe, fiz o boletinho e o caso está sendo investigado. Seja no comércio ou também na prestação de serviços, os inúmeros golpes aplicados através da internet têm aumentado, segundo a Delegacia de Falsificação e Defraudações de Governador Valadares. Comprar um produto para receber depois não é um bom negócio. O pagamento adiantado, a entrega da mercadoria, antes de confirmar o recebimento dos valores, os comerciantes não devem fazer dessa maneira. Sempre conferir, sempre confirmar o recebimento dos valores e após entregar a mercadoria. Na nossa cidade nós tivemos inclusive uma prisão em flagrante de uma pessoa que estava realmente aplicando esse golpe na cidade. O que ele fazia? Ele ligava, comprava, às vezes até pelo WhatsApp, falava, mostrava um pagamento falso, o comerciante entregava a mercadoria e depois quando ele ia conferir, esse valor não tinha entrado na conta da empresa. Mas ele já tinha entregado a mercadoria. Nós conseguimos, por meio de um acionamento da vítima, nós conseguimos prender essa pessoa em flagrante de delito. Ele havia feito esse golpe aí já em vários comércios, com vários produtos e nós conseguimos lograr êxito. Mas fica esse alerta, né, para que as pessoas tomem esse cuidado de verificar todas as informações antes de entregar a mercadoria. Comunicar os casos de estelionato é fundamental para o trabalho da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem trabalhado muito com as informações trazidas pelas vítimas e nós estamos conseguindo identificar essas pessoas. Na cidade tem ocorrido isso, pessoas estão se passando por outras empresas e aí quando a gente vai chegar, fazer toda a checagem, não se trata da empresa verdadeira. E sim toda uma montagem de pessoas jurídicas, é um falseamento mesmo de toda a negociação ali, caracterizando o estelionato. O universo chamado internet e suas redes sociais devem ser monitoradas. E quem navega nesse ambiente virtual deve fazer uma avaliação pessoal do que deve ou não acessar, principalmente os perfis desconhecidos. Hoje em dia, de 10 ocorrências registradas na cidade, 8 a 9 ocorrências tratam-se de golpes, de crimes mesmo, de estelionatários. São praticados diversos crimes na cidade, por meio de pics, com boleto falso, com até, chegam até os estelionatários amorosos. Nós temos recebido aqui, e não é brincadeira, é coisa séria, com quantias assim, vultosas. Então, a Polícia Civil sempre na tentativa de alertar a população para que não passe as informações para pessoas que não conhecem, né? Eu tive coragem, fui atrás, estou à disposta da justiça, entendeu? Como também tenho meus advogados que também estão correndo atrás desse caso. Porque, querendo ou não, o nome da gente vai ficando só em coisas, como diz, ruim, né? Envolvido em coisas ruins. Então, estou tomando todas as providências. E as pessoas que... tem pessoas mesmo que as contas foram hackeadas, que eu ainda não tenho reconhecimento do caso. Então, eu peço que entre, quando aceitar lá um convite, dar a olhar direitinho se é o meu. Não, esse rei social, ela é cruel. É cruel. É cruel. A gente achava esses golpes em fila de banco uma coisa já absurda. Agora, esses golpes, eles ampliam com um instrumento, um equipamento tão potente como é um smartphone e uma conexão com a internet, né? Tem que tomar muito cuidado. E clonam, e como se fosse, assim, a coisa mais perfeita do mundo. Manda pedindo dinheiro. Viu, Josuel? O Lamonier entrou de férias hoje, né? Sal de férias, melhor dizendo. Você que está aqui no meu lugar, se alguém manda mensagem para você falando que eu estou pedindo dinheiro, você pode esquecer. Você está comigo no estúdio, se eu tiver que te pedir dinheiro, eu vou te pedir pessoalmente, tá bom? Viu, Jarão? Tá bom? Eu vou aí, tem uns meninos tudo aí, eu posso chegar lá e falar, ó, gente, me dá cinquentão aí. Agora, alguém usar meu perfil e falar, Jarão, deposita. Não deposita, não. Pode ser qualquer um, não deposita, não. Mesmo quando eu precisar e pedir pela internet, tomara que ninguém deposita. É, porque a chance de ser golpe é muito grande, né? É muito grande.